O que o baile virou rei, vê, mas isso é o baile da homenha, se ligou no businho? A homenha que é bom, a homenha que é bom, a homenha que é bom, mas isso é o baile da homenha A homenha que é bom, a homenha que é bom, quer entrar no camarote, quer o pai, quer os filhotes, viu que nós anda trajador O perfume exalando, o perfume exalando, tudo da tropa do mano, tudo da tropa do mano Quer uísque, Red Bull, quer skank, Marroquino, pega o bebê, vem de longe, quer dar pé, pé, capuz, amigo Só descer a taquarau, imbicar na principal, ver a movimentação Mas isso é o baile da homenha Mas isso é o baile da homenha Mas isso é o baile da homenha A novinha que é Ibope, quer entrar no camarote, quer o pai, quer os filhotes, viu que nós anda trajador O perfume exalando, o perfume exalando, tudo da tropa do mundo, tudo da tropa do mano Quer uísque, Red Bull, quer skank, Marroquino, pega o bebê, vem de longe, dá pé, pé, capuz, amigo Só descer a taquarau, imbicar na principal, ver a movimentação Mas isso é o baile da homenha Isso é o baile da homenha Isso é o baile da homenha Deu seis horas, o balão sobe, começou a amanhecer Busca a garrafa de lança, a balinha, a LSD Viu que o baile virou rei ver Mas isso é o baile da homenha A novinha que é Ibope A novinha que é Ibope Valeu comunidade, tamo junto A união que faz a força Juntos somos mais fortes Jesus Cristo na frente, o resto a gente conquista Filiu, gorbuzinho Vila Aliança de Bangu, baile da homenha Música 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 Música